Oi que linda não é coisa exalente né essa é muito velha mas tem é isso grande tem um vírus eu não sei mexer muito na cozinha isso é para aí vamos ver aqui vai subir agora eu sei que a gente não tem ninguém trabalhando a gente tá de vagabundo aqui a gente falou dia de semana é isso um dia do qual você pode ir no médico você pode pensar em um vaso que fica vazio